o salve galerinha sejam todos bem vindos ao canal VSM Gamer trazendo mais um vídeo para vocês e pessoal é muita gente pergunta né pessoal às vezes fica na dúvida qual o celular bom para jogar Free Fire um que rode de boa e que dá para jogar o jogo tranquilo que tem uma boa bateria que tem um ótimo desempenho então é a Free Fire Mania soltou aqui uma enquetezinha aqui né mostrando os celulares assim mais desejáveis né e requisitos mínimos para rodar o Free Fire aí como a gente pode ver na lista seguir aqui eu vou estar mostrando para vocês a lista dos melhores celulares Android e iOS para jogar Free Fire em 2020 aqui diz o seguinte pessoal lembrando que o foco em todas as atualizações do jogo é sempre manter o Free Fire em alto nível ao mesmo tempo que mantém o princípio de rodar em os celulares mais básicos vamos dar uma olhada aqui como já podemos ver aqui um das duas aqui e os requisitos mínimos para poder jogar o Free Fire para o Android versão 4.03 ou superior memória RAM de 1GB certo e armazenamento 700 MB isso aqui eu acho que não é muito necessário não porque cara depois de instalar o jogo ultrapassa 700 MB ele fica na casa de 1GB e para iOS é que o iOS 8.0 ou superior compatível com o iPhone iPad e iPod touch e armazenamento de 1GB certo aí que eu temos a imagem do K12 e os melhores celulares para jogar o Free Fire são muitas opções para você jogar o game vamos focar aqui em celulares que de acordo com o nível de preço obviamente quanto mais caro o aparelho mais será a probabilidade dele rodar bem melhor Free Fire por exemplo Xiaomi Redmi 8 é um dos os desejáveis em primeiro lugar aqui Samsung Galaxy A30 ou superior iPhone 6 a 11 Asus Zenfone 6 Motorola Moto G7 Plus ou superior LG K12 Moto G7 Play Sony Xperia Z5 com AVP30 Pocophone F1 Multilaser H e esses são a lista dos celulares mais desejáveis para jogar o Free Fire pessoal dos pancados são bons e que não são tão caros e como escolher um bom celular para Free Fire então é aqui embaixo tem algumas coisas coisas que que diz básico no celular processador memória RAM tela e bateria que é o vilão de muitas pessoas aí esse aqui ó vocês podem estar pausando o vídeo aí e estarem lendo o significativo de cada um certo aqui ó memória RAM tela e bateria então então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo compartilhe se inscreva no canal rumo ao 6k e quem for novo seja muito bem-vindos deixa o likezinho compartilhe e também compartilhe e tamo junto valeu família valeu fui